Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Você vai mentalizar essa pessoa e vamos descobrir aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que faz o canal Enigma do Oriente, um canal de sucesso, tá? Gratidão total a você e muita luz para todo mundo que é da boa fé, tá bom, gente? Canal Enigma do Oriente, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza a pessoa, traga a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje. Lembrando a vocês, gente, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarração amorosa, tá bom? Lembrando, para quem não pode pagar uma consulta, eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico via WhatsApp, tá, gente? Via gravação de áudio, entendeu? Pessoal, tem gente, inclusive algumas pessoas mal educadas, tá? Como uma pessoa que, lá de Magé, que entrou em contato hoje Super mal educada, uma pessoa sem luz nenhuma Eu já achei até o canal dela no Facebook lá Vou até ver o nome dela aqui para divulgar, para deixá-la famosa Já que ela é uma pessoa mal educada, a gente tem que homenagear as pessoas mal educadas, né? O nome dela é Solange A página dela é uma página de doação de animais lá no Facebook, lá Depois eu vou trazer mais detalhes para vocês Porque é uma pessoa que não tem luz nenhuma, uma pessoa muito mal educada, tá bom? Que a maioria dos meus seguidores não são, tá? Uma pessoa que se diz ter luz Simplesmente ela me xingou pelo simples detalhe De ela perguntar se eu jogava buzzes Eu falei que não Falei para ela que O vídeo que ela está vendo, é vídeo de tarô, de baralho cigano Então não faz sentido ela perguntar É... Sobre consulta de buzzes Sendo que em nenhum momento eu falei que eu jogo buzzes E até porque a mensagem que ela recebe É bem especificada dizendo o que eu faço, entendeu? Só prova que a vida dela deve estar uma merda Porque é uma pessoa sem luz, entendeu? Quando a pessoa tem luz Ela não vem atrapalhar o trabalho dos outros, tá bom, gente? Sou bem educado, sou legal, ajudo todo mundo Quem merece ser ajudado Quem não merece, que o Tranca Rua tome conta Seja quem for, tá bom? É um canal... Se você não está satisfeito com o canal Você não entra no canal para falar merda Porque nem todo mundo é obrigado a ouvir, tá bom? Opção 3, o baralhinho branco Opção 2... Opção 3, a pedrinha branca Opção 2, a pedrinha azul Opção 1, a pedrinha marrom Tem gente que não sabe por que está passando dificuldade Porque está na merda É porque não tem luz E a luz dos outros sempre incomoda, tá bom? Fica a dica para você, meu filho Que meu senhor tranca a rua Tome conta da sua vida E te desejo 10 vezes mais do que você me desejar Tá bom? Bom, gente, esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Desculpa o desabafo aí, tá bom? Mas infelizmente é necessário Quando tem pessoas de baixa luz Infelizmente um canal aí é público Então vem gente de todos os tipos Bom, 3 opções aqui E o tema é Essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver, gente? Lembrando a vocês que eu faço e desfaço qualquer trabalho Seja qual for, tá? Amarração amorosa, abertura de caminhos E tenho como comprovar os meus trabalhos, tá bom? Que são 25 anos trabalhando para o bem do próximo, tá bom? Bom, para quem escolheu o baralhinho número 1 A pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza a pessoa que você gosta E vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje Canal Enigma do Oriente Para você que escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Gente, se a pessoa pensou em você com uma energia de sofrimento, tá? Se a pessoa está com algum tipo de remorso relacionado a você Se a pessoa está se sentindo abandonada Sem você ela fica perdida, tá bom? Você ilumina a vida dessa pessoa Você faz ela realmente ficar de bem com ela mesma Você traz uma energia de sucesso para essa pessoa Se a pessoa deseja ainda te reencontrar Deseja ter celebração com você Os pensamentos dela em relação a você São pensamentos de amor Pensamentos de felicidade E essa pessoa, sim Pensou em você no dia de hoje, tá? Ela entende que vai ter êxito com você Ela está muito confiante que vocês ainda vão se esbarrar novamente, tá? Essa história não se acabou Veja que essa pessoa é uma pessoa que tem muita paixão por você E longe de você ela fica em total sofrimento, tá bom? Essa pessoa deseja, sim, resolver a situação aí Muitos aqui estão separados, estão distantes Ou estão bem frios com essa pessoa Ou essa pessoa está bem fria com você Veja que essa pessoa vai vir nos seus caminhos Te ofertando o amor Te ofertando mais estabilidade Trazendo para você boas notícias, tá bom? O movimento aqui vai ser favorável para você Essa pessoa vem trazendo para você A energia do sucesso Trazendo para você também Um final de um ciclo ruim E trazendo novidades Trazendo um novo ciclo para vocês, tá? Novas oportunidades desse amor, sim Acontecer de uma forma melhor E vejo que ela já está planejando isso E logo, logo Você terá novidade Em relação a essa pessoa aqui, tá bom? Lembrando, não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade e amarração amorosa, tá bom? Pedrinha azul, gente Montinho número 2 Lembrando para vocês Da promoção por tempo limitado Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá bom? A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp, ok, pessoal? Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Bom, essa pessoa do Montinho 2 Pensou em mim, Igor? Gente, essa pessoa Ela está com muito medo de te perder Com muitas dúvidas Se você está com alguém ou não Arrependida Essa pessoa está mal também sem você Assim como o Montinho número 1 Quem não viu o Montinho 1 Então dá uma olhada Que deve servir para você também, tá? Essa pessoa se encontra muito mal Mas vejo aqui Que ela vai se movimentar Porque tem muitos sentimentos por você, tá? E eu vejo possibilidades sim De vocês retornarem um para a vida do outro Essa pessoa, por algum motivo Ela afastou de você com amor Ela virou as costas para você Mas sentindo amor Para muitos aqui Há um afastamento Há um bloqueio também Mas essa pessoa não consegue Ficar longe de você Eu vejo uma renovação Um novo ciclo entre vocês Essa pessoa tem muito desejo E ela vai se comunicar com você Você não sai dos pensamentos dela, tá? Essa pessoa vai fazer uma viagem Ou vai te chamar para fazer uma viagem com ela Vejo ela vindo te ofertar aí Uma comunicação Muito rápida Essa pessoa te vigia, tá? E vai te procurar E não demora Vai te procurar Para finalizar esse ciclo ruim Eu vejo aqui um renascimento entre vocês aí Eu vejo vocês tendo nova oportunidade com essa pessoa Essa pessoa Ela no momento Ela está saindo de uma situação Muito problemática Tá? E com isso Ela vem com certos bloqueios Porém Ela está com o coração partido Porque sem você Ela fica doida Fica louca Sendo que eu vejo Que ela está sem saída Por que isso? Provavelmente é um triângulo amoroso Onde ela tem que se decidir Por uma pessoa Tá? Para a maioria das pessoas É um triângulo amoroso Ela vai se decidir Gente Eu vejo ela vindo nos seus caminhos Com muito desejo E com muita rapidez Para quem não é um triângulo amoroso Essa pessoa pode ter alguém Que você não saiba Mas ela vai se decidir por você De qualquer maneira Isso que é o mais válido Lembrando Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Lembrando Para vocês Que não podem pagar Uma consulta Eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Tá bom? E as gravações Completas São 100 reais Por videochamada Opção 3 A pedrinha branca Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Mentaliza A pessoa E vamos descobrir Canal Enigma do Oriente Bom pra você Vejo que Vejo que longe de você Ela tem muito medo De perder você E eu vejo Que ela tem que escolher Uma direção Pra seguir E ela não aceita Te perder Ela tá se sentindo Sacrificada Vejo aqui Ela lutando por você Tá? Vejo ela querendo Celebrar com você Tendo sucesso Porque essa pessoa Porque essa pessoa Está sofrendo Está em confusão Com ela mesma Em conflito Com ela mesma Ou seja Essa pessoa aqui Vai te procurar A gente Pensou em você Hoje sim Como energia de renovação Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Gratidão